Eu tô curiosa, meu povo, a saber como é que a gente faz uma coxinha só com recheio? Não tem massa, Mica. O que é isso? Como é que ela se sustenta dessa forma? E aí, olha só a situação. Está vendo? Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha, olha a situação dessa coxinha. Como é isso? Como é que ela aguenta ficar só recheio aí? Tô super curiosa pra saber. É mágica? Não é mágica? É a culinária da Cláudia. E é a Cláudia que vai entrar aqui na nossa cozinha pra ensinar pra gente. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Primeira vez aqui, né? Boa tarde. Cláudia veio acompanhada do maridão, porque a história dela e do marido tá, assim, super ligada com a história da coxinha também, né? Da coxinha também. Foi quase tudo junto. Presta atenção que a gente vai te passar agora os ingredientes da coxinha, tá? Vamos colocar aqui na tela do magazine pra você acompanhar. Tira foto, viu? Nem que seja pra você mandar pra pessoa que mais entende de cozinha aí, da sua família, do seu grupo de amigos. Você vai precisar de um quilo de peito de frango, um pote de requeijão, um dente de alho. Vai precisar também de pimenta do reino e sal a gosto, um cheiro verde, colorau a gosto, farinha panko pra empanar e óleo para fritar. Tá, isso mesmo. Aqui nós temos o filézinho sassame do frango, ele já tá no limão, já tá lavadinho, no ponto só da gente agregar os temperos e pôr pra cozinhar. Ele já tá no limão há um tempo, já tá no limão, lavado, só no ponto da gente pôr os temperinhos. Só no limão mesmo, né? No limão mesmo. Aí você vai colocar os temperos aqui ou é direto na panela? Então tá, então vem mais pra cá. Vamos enjoar. Você quer que coloque a água logo pra você ou não? Não, vamos pôr em cima. Vamos pôr o filézinho aqui do peito. Aí ele já tá bem limpinho. E aí você vai contar pra pessoal de casa que tempero que você usa, porque não tá incluído lá na nossa receitinha, tá? Certo. Nos nossos ingredientes. Pra cozinhar esse frango, pra ele chegar no ponto de fazer a coxinha, você tempera com o quê? Eu tempero com colorau, uma porção pequena de colorau, não vou pôr tudo. Orégano. Orégano eu vou pôr tudinho, que é maravilhoso. Pode ser uma colher de sopa, mais uma. Pode ser uma colher de sopa, pimentinha também, uma colherzinha de sopa. Pimenta do reino, né? Caldo de galinha. Ah, esse caldo de galinha em pó, gente. Caldo de galinha em pó. Pode usar o tablet também, se não tiver? Pode usar o tabletinho também, dá uma amassadinha e usa. Aí aqui eu tenho o louro, que é aromatizante, coloco uma folhinha. Depois vai ser coado, vai sair tudinho no caldo. A folha de louro dela tá verdinha, né? É, é a verde. E não é aquela seca, né? Não é desidratada, não. Menina do céu, onde você encontra essa? Dá um cheiro maravilhoso. Cheiro maravilhoso. No supermercado aí. Gente, no supermercado aí não pode falar o nome, depois você me conta, eu quero saber, que só tô comprando a seca. Pouquinho de alecrim também, que é aromatizante, né? O cheiro verde é pro final. Aí aqui a gente vai acrescentar água. O alho não vai aí também. Ai, o alho, eu esqueci, perdão, perdão. Não, não tem problema. Eu tô vendo o alho ali perdidinho, eu digo esse alho. Foi, eu tinha esquecido do alho. E não pode faltar o alho, né? Alho é vida. Vou aqui colocar pra ir agora, tá? Deixa eu colocar que tá quente a sua luva. Vai dizendo a quantidade que você quer. Pode colocar. Cobre o frango. Cobrindo o frango, isso. Cobrindo já dá o suficiente. Vê aí, já tá bom? Já tá bom, perfeito. Deixa eu dar só uma mexidinha. Tá ligada a panela já? Não, vou ligar agora. Prontinho. Prontinho. Vou colocar um pouco branco, eu vou acrescentar mais um pouquinho de colorau. Ah, é? Porque também não vai ficar aquele frango. É, pra não ficar ele pálido, sem vida, não vai colocar mais colorau. Ele fica coradinho, faz de conta que ele se branzou. Coa o caldo do frango. Se você for fazer outra coxinha, usa o próprio caldo do frango que fica maravilhoso. Coa, tritura, ele acrescenta o requeijão, o cheiro verde. O cheiro verde é vida também. Não, aí primeiro eu coei. Sim. Separei o frango. Separou o frango. Aí esse frango é que eu vou desfiar. E vai desfiar. Não é o caldo. O caldo só serve pra eu fazer outras receitinhas, né? Isso, isso. Eu tenho um aqui. Olha só, gente. Por isso que ela colocou mais colorau. Aí esse daqui é o que eu tirei lá. É o que você já tirou do cozimento. Escorri. Isso. Deixei esfriar também? Não, eu na verdade não deixo esfriar. Não precisa, né? Não, não. Tá aqui então, gente. O frango que ela cozinhou lá, olha só. Vai tá desse jeito aí. Depois de 10 minutos fez barulhinho da pressão, 10 minutos apaguei e aí posso... Escorre, desfia e pode começar a finalizar a receita. Pronto. Então vamos lá. Pronto, bora lá. Aqui eu vou colocar um pouco de cheiro verde. Que é pra deixar ele bem bonitinho. Ah, dá. E dá um frescor, né? Dá. Requeijão. Requeijão cremoso, tá, gente? De uma marca aí também. É de copinho esse, né? É de copinho, é. Pode ver que ele é mais firminho, gente. Escolha um mais firminho então pra poder dar a consistência da coxinha. Usar mesmo, mesmo aqui, tá? Que é pra ele ficar bem... Pra misturar bem, pra virar uma massa bem consistente. Que daqui a gente vai modelar a própria coxinha. Que logo depois a gente vai empanar. Bora ver. Então, só pro pessoal de casa entender que eu tô de olho nesse requeijão. Escolhe o requeijão mais durinho que vai ajudar a firmar, né? Isso, mais durinho e cremoso. Que é ele que vai dar a firmeza. É isso que eu tô vendo. Eu tô querendo derrubar aqui a panela. Então, pra você de casa entender, pra dar liga ali... Você quer uma vasilha maior? Tem aqui. Pode passar pra cá. Pra poder firmar só recheio, porque essa coxinha não tem aqui a massa, é preciso que o requeijão seja esse mais firminho também, né? Isso. Aí é um dos pulos do gato, viu? Sim. Bora misturar de novo aqui. Pode ver que ela já tá ficando bem consistente. Já tá virando tipo uma massa, né? Do próprio recheio, bem temperado. Isso aqui, gente, é uma delícia. Os nossos clientes adoram. Eles vão no croque, é uma das primeiras coisas que eles pedem. É a coxinha sem massa. Olha, enquanto ela vai ali, eu já vou mudar pra cá o óleo pra ir aquecendo. Isso, pra aquecer. Porque tem que tá bem quentinho, né? Tem que tá bem quentinho. E essa quantidade de óleo, é suficiente? É suficiente. A gente vai fritar em umas 5 unidades. Eu vou fazer um tamanho um pouco menor. Aí a gente frita. Tem um litro de óleo aí. Dá mais uns 3 dedos, assim. A gente tem que dar noção pra poder ela ficar mergulhada, né? Sim, mergulhadinha. O óleo tem que estar numa temperatura boa. Ó, pode ver que aqui, ela já tá tipo uma massa mesmo. Aqui eu já consigo modelar. Eu vou pegar aqui uma quantidade, já vou modelando. Eu vou colocando aqui pertinho de você, pra você... Você vai fazendo de uma por uma e... De uma por uma. De uma por uma. Olha, gente, ela já tá dando forma a coxinha. Pronto, aqui ó. Muito rápido. Já tá quase no formato da coxinha. Aham. Pronto. Tem um garfo? Tem. Tô pegando pra você. Tá ok. Aí tá a coxinha. Um garfo, você quer ou dois, quer uma colher grande? Um garfo só. Um garfo. Só um garfo? Uhum. Eu vou montar elas aqui pra poder passar na farinha. Tá bom. Aí eu vou montar, depois a gente empana pra fritar. Olha, gente, ela vai fazendo... Eu modelo com a mão mesmo. Pronto. Não faz mal ficar arrepiadinha, fica até melhor, né? Não, não. Quando eu empanar, ela vai ficar mais uniforme. E quando fritar, com essa farinha, ela fica super crocante. É maravilhoso. E o cheiro verde dá um toque muito especial. É muito importante colocar o cheiro verde, viu? Quem for reproduzir a receita em casa, até mesmo pra fazer uma renda extra, coloca um cheiro verde aí, salsinha, qualquer coisa. Eu tô fazendo aqui nos tamanhos maiores. Uhum. Mais uma. Aí a gente já vai começar a empanar. A modelar. A empanar, né? Aí, me conta aqui, que eu já contei pro pessoal de casa, que você aí ficou desempregada junto com o seu companheiro. Sim, nós ficamos desempregados. O nome dele? Davi. Davi. Você e o Davi se conheceram seis meses depois. Vamos morar juntos. Vamos morar juntos. Estava apaixonada. Tudo vai dar certo. Todo mundo estável. Vida estável, né? Sim, tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso, a paixão. Ai, foram morar juntos. Aí você de casa, imagina. Tudo certo. De repente... Começou a dar tudo errado. Começou a dar tudo errado. Veio a pandemia e derrubou tudo. Derrubou todos os planos do casal. Todo mundo. Ó, ela passou. Aqui só é o ovo inteiro? É só o ovo. Eu tempero com um pouquinho de sal o ovo. Dá um gostinho no empanamento, né? E aqui na farinha. Vai sujar um pouquinho. Aqui é gema e clara? Gema e clara, bem batido. Aí ali quando você passa... Que farinha é essa? Essa aqui é a farinha panko. Aham. Aí quando você passa nela, você aproveita pra ir modelando mais um pouquinho. Já modelando de novo. Isso. Aí ela vai ficando bem bonitinha. Olha só, gente. Pra poder... Olha que linda. E também ele absorve se tiver muita... Sim, muito molhadinho do ovo. Já abre só. Ele já deixa aí no pontinho mesmo. Aí ela vai... Passar no ovo novamente. Ó. A outra... Pode passar sem medo que se perdeu o formato, você faz o formato de novo. Modela novamente aqui na farinha. Uhum. Pois é. Aí a gente resolveu fazer a coxinha. Menina... Não, peraí. Aí deu tudo errado. Os dois ficaram desempregados. Trabalhavam em locais totalmente diferentes. Ficaram desempregados. E agora, meu povo? O que que faz? E todo mundo preso em casa, né? Ninguém podia nem ir atrás de trabalho. Não é? Porque tava tudo fechado, lockdown e tudo. Aí, como foi que surgiu a história da coxinha? Um belo dia. Um belo dia. A gente querendo comer uma coisa diferente. Um dinheiro curto, né? Vamos pro YouTube. Aí eu fui pro YouTube, pesquisei uma receita da coxinha com osso. Aí ficou maravilhosa. Ah, gente. Foi sucesso em casa. Com todo mundo. Que é aquela coxinha que você faz, você faz a massa... Com osso. E pega o osso que você já iria descartar e coloca, né? No caso, aqui eu faço. Ela não é essa cremosa. Ela é com o próprio frango mesmo. Ah, pega o frango? Isso, é o próprio frango. Nós trouxemos ela aí. Eu tô vendo. Nami, conta uma coisa. Vou pegar aqui, viu? Vou deixar ela fazendo aí. Enquanto eu pego. Essa é a coxinha com osso? Isso, essa é a coxinha com osso. Que foi a que começou o negócio de você. Que foi a que começou, sim. Essa daqui foi a responsável. Ficou tão gostosa que você fez, que aí você decidiu vender. Foi, vamos vender. Gente, e aí depois você foi partindo pra novos horizontes. Vamos fazer delivery? Vamos fazer delivery. O medo era muito grande, né? Porque é o primeiro negócio... Gente, é a coxinha mesmo. Ela só empanou a coxa. Tá vendo aqui? A coxa tá firminha, gente. Essa aqui foi o primeiro. Enquanto isso, vou afastando pra ir pra você, tá? Tá ok. Aí surgiram os outros recheios e como é que surgiu a sem recheio? Aí a sem massa... A sem massa. Eu tava vendo, eu tava pesquisando, né? Sobre os sabores e acabei vendo uma receita de coxinha sem massa. Só que ela era bem simples. Não parecia ser tão gostosa. Ela era mais o frango só cozido com requeijão dentro. Aí eu falei, não, peraí que eu vou colocar o meu toque. Aí eu fui acrescentando temperinhos, temperinhos e ela foi ficando muito boa. Pronto. Aí você decidiu vender. Aí vamos vender. Será que o povo vai gostar? Começamos a montar o nosso cardápio com três coxinhas. E foi sucesso. E me diz o marido também sabe fazer coxinha ou ele fica só... Não. Ele só fica administrando a renda. Administrando as coisas, né? Ó, vou pegar mais um garfo pra você. A colher grande tá aqui. Se você quiser colocar com a colher. Tá bom. Tá bom? Pra não desfazer. Eu uso a mão mesmo, mas aqui vou colocar. Mas pode colocar. Eu coloquei mais pra você não pular o óleo, alguma coisa. Porque a cozinha dos outros, né? Não é igual a cozinha da gente. Não é igual a cozinha da gente, não. Eu passo na minha cozinha, eu jogo, não pula pro lugar nenhum. Aí chega aqui, eu vou fazer de guiapá. Se queima, né? Olha, ela vai colocar as coxinhas ali pra fritar. Então, quantos minutos mais ou menos fica fritando a coxinha? É uns cinco minutinhos. Nossa, a coxinha sem massa. Tá quase no ponto. Tá no ponto, né? Tá no ponto. Obrigado, dona Mica. Ó, vamos tirar. Já tô aqui, ó, preparada. Ai, André, tá linda. E fica bem crocante, gente. Fica super crocante. E por dentro, bem molhadinha. Nossa senhora. Tô com água na boca já. O requeijão deve, quando você sabe o quê? Ele deve nesse calorzinho, ele fica mais derretidinho. Por isso, fica molhadinha. É, te unifica com o frango. Porque a que eu provei uma vez, era... Ficava seca demais, gente. Acho que faltou requeijão. Essa sua não tá seca, bom. Gente, é muito recheio. Minha nossa mãe. Tá fumaçando, tá fumaçando. Olha só. Meu Deus, não anda. Olha só, gente. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Pegou errado. Dona Nath, não tem problema. Pegou errado. Pegou errado, né? Já? Agora de início, dona Mika. Já comi. Dona Mika, por uma largada. Desculpa, não resisti. Vambora. Vambora. Vou esperar, dona Mika. Eu também tô esperando. A largada. Vambora. Vou esperar. É a vontade de ir a bunha, né, dona Mika? Meu Deus, eu fui tão automático. Essa é o quê? Banana, né? É, banana com queijo. É, x-taboquinho. Aí tem banana frita, tucumã, entendeu? Tem o queijo. Banana e queijo. Arrasa aí. E queijo. Tô esperando. Aqui você pode, Nath. Tem todos. Sim. Vamos lá? Vambora. Vamos lá. Bora. É hora. Ai, delícia. Bora ver, bora ver. Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Aqui tem um molho. Molinho. Experimenta com molho. É muito bom, hein? Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte. Se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Crítica.